E aí gente, aqui quem fala é o Marcos, eu só quero falar uma coisa pra vocês, espera aí, quero falar uma coisa pra vocês, eu não tô de brincadeira, tô brincando, é que eu tô escutando a música aí o que eu tô falando. É, gente, o Minecraft é uma coisa sagrada, tá, não mexa no Minecraft sem saber jogar, se você não sabe jogar Minecraft, abedeça o Minecraft, entenderam gente, abedeça, se o Minecraft manda, pega alguma coisa, blá blá blá, é tudo mais. Aí, ele, ele vai fazer o que você mandou, e vai fazer o que você mandou, tá, gente? Eu tô falando sério, ele vai fazer o que você mandou, por causa que ele, o Minecraft é muito sagrado, você tem que fazer o que ele manda se você não sabe jogar muito bem, sério. Agora, eu vou brincar um pouco mais. Eu vou brincar um pouco mais. O Minecraft é a coisa mais sagrada do universo inteiro, por favor, por favor, pela boca do jacaré, obedeça. Agora, eu vou brincar um pouco, eu vou, eu vou pausar um pouco, e eu vou, aí eu vou, é, eu vou ficar no lugar, aí eu vou gravar de novo, tá? Então, eu vou gravar de pause, e aí, gente, voltei, ó, eu estou aqui, eu só vou mostrar, eu só vou tentar com, ah, pra me ver, eu acho. Ah, tá dando, pra quebrar esse galho aqui. Aí, agora, vai dar. Tem gente, gente, gente. Eita meu, tá danada, tá danada, tá danada, isso aqui, meu Deus, nenhum lugar tá dando pra eu ficar, nossa, essas galinhas cantando, parece mais um dia no sol, parece mais um dia no sol, sério, que é isso, ai, mas eu tô bom, meu gente, por favor, respeite o que eu falo, que agora eu vou brincar e correr um pouco. Ai, bateu minha cabeça, gente, olha os cachorros de mentirinha, olha os cachorros de mentirinha, vocês viram o cachorro de mentirinha, ó, olha, olha que fofo, gente, olha que fofo, que fofo, né, gente, não é fofo? Tem até um cavalo aqui de mentira, ó, um cavalinho de mentira, ó, não sei se vocês viram, tem uma área de mentira aqui, ó, uma área de mentira aqui, ó, e um tucano de mentira, até tem um tucano de mentira, tem um tucano de mentira, dois gansos, na verdade, ó, 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 aqui um, eita, no caderno, os dois, ó, esse aqui, e esse aqui, viram? É legal, né, gente? E por hoje é só, deixa um like e se inscreve no canal e comentem o que vocês acharam.